Para quem nos acompanha, a Dávila não entende tão bem essa discussão, por que essa pressão tão grande para esse número baixar, o que vai mudar no país quando a taxa Selic diminuir? Olha, Adriana, o brasileiro tem memória curta, né? Esquece o que aconteceu no governo Dilma Rousseff, quando ela forçou o Banco Central a baixar a taxa de juros, o que aconteceu foi a explosão da inflação no Brasil e teve que aumentar a taxa de juros depois, ou seja, os juros só vai cair quando o governo tiver um comprometimento com a redução do gasto público e essa estabilização da dívida. Se não tiver isso, não adianta ficar pressionando o Banco Central, porque pelo menos o Banco Central ainda é uma ilha de juízo num governo de gente irresponsável, e, aliás, do setor privado irresponsável. Essa pressão da Fiesp é irresponsável, porque ela sabe as consequências de uma queda da taxa de juros sem lastro na estabilização da relação da dívida PIB.